O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma propriedade rural foi assaltada durante a madrugada desse sábado em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, três homens entraram na casa de um casal de idosos que cuida da propriedade rural na Camélia, no interior do município. Ao anunciar o assalto, os homens exigiam as armas da propriedade. O idoso disse não ter arma e foi espancado pelos meliantes. O casal ficou trancado no banheiro da residência até a mulher conseguir fugir. Ela conseguiu entrar em contato com a Brigada Militar com a ajuda de vizinhos. Logo em seguida, o marido também conseguiu fugir até a casa dos mesmos vizinhos. Ao chegar, os policiais militares foram à residência e o idoso constatou a falta de uma espingarda calibre .28, um telefone celular e uma bíblia. O homem teve fratura no braço e diversas escoriações pelo corpo. A Brigada Militar fez buscas na região. A Polícia Civil investiga o caso. A vítima foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. Com os que a gente os Sayless do Carmo